Naqueline, você além da dupla também tem o trabalho como instrumentista, não é? É isso mesmo, nesse ano de 2022, 5 de fevereiro eu lancei o meu primeiro álbum instrumental que traz o nome Cordas de Mulher Então foi um trabalho que eu sempre gostei muito de viola e despertou esse desejo de eu ter um trabalho também instrumental Então tá em todas as plataformas, quem quiser procurar é Jaqueline Carvalho, Cordas de Mulher Muito bom! Então vamos com uma instrumental agora E aí 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 Obrigado.